Fala tio Chico! Oi Andrew! Eu sou o Andrew de Curitiba. Oi Lindão! Tudo bem? Rapaz, estava mexendo no YouTube hoje, acabei vendo que a Suzuki lançou um vídeo promocional da V-Strom 800DE, né? Desert Explorer, Pernel TFT, Aero 21, tudo de LED, deu uma lida na ficha técnica, tecnologia da moto, principalmente em requisito de segurança, bem legal, né? A Suzuki, ela geralmente entrega um curso de manutenção mais tranquilo, né? E tudo mais, né? Porque já tive Triumph, já tive BMW e Suzuki e sei muito bem, cara. Não é mais assim, não. Mas, você acha que essas motos, mesmo com todas as qualidades e um preço até que razoável, não vendem? Porque suas concorrentes, vamos pegar a V-Strom 1050 por exemplo das novas, beira os 90 mil. Você acha que ela não vende, por exemplo, porque uma Tiger ou uma F800, menos tendo menos cilindrada e menos cavalagem, e um curso de manutenção mais alto, não vende por causa de aquecimento de manopla, essas coisas? Qual que é a sua opinião? Gosto de dar uma adendo também, porque eu trabalho com venda de moto, cara. E, rapaz do céu, o que dá de Triumph e BMW voltando com pós-venda, cara, porque uma coisa para dar problema é aquecedor de banco e manopla, cara. Nunca vi, cara. Serve só para estragar. Eu acho que é um item legal, cara, mas eu não acho que é sábio o cara comprar uma moto com uma eletrônica dessa e meter no barro, sabe? Eu acho que quanto mais simples a moto para meter no barro e fazer uma viagem longa, melhor, né? Até porque eu estou em grupos aí de viajantes de Big Trail aí, de alguns clientes meus. E a maioria relata que quando faz uma viagem, cara, Yamaha, Honda, Suzuki, Kawasaki, fazem até o final sem parar. Já BMW e Triumph acabam quebrando no meio do caminho alguma coisa. O que o senhor diz a respeito disso? Eu já tive muito pós-venda já. E, assim, para arrumar um aquecedor de manopla de uma Tiger 800, a gente já gastou 5 mil reais, sabe? Sim, eu não duvidou. Manopla, chicote e tudo mais. É tenso. Um abraço. Andrew, eu concordo com o que você fala. Aquecedor de manopla realmente é uma das coisas que deixa a desejar na Tiger é com o tempo, não é moto nova, mas com o tempo uma das coisas que tem um desgaste é o aquecedor de manopla. Diz que desgasta, dá pau e depois de, sei lá, uma moto aí beirando quase, depois de 5 anos, vamos lá, entre 5 e 10 anos, esse aquecedor de manopla, ele começa a dar problemas. Isso aí é uma coisa muito comum mesmo das Tiger, o que é uma pena. Porque o aquecedor de manopla, ele é muito útil para quem viaja para o sul. Eu não tenho mais preconceito com isso, não, porque quando eu viajei para as Serras Catarinenses, eu precisei muito de um aquecedor de manopla e era meu sonho de consumo naquele momento de frio. E eu desejava um aquecedor de manopla. Então, só quem sabe, a necessidade de ter um aquecedor de manopla é que... Eu nunca mais reclamo disso, tá? Mas, infelizmente, a Triumph, ela deixa muito a desejar. Agora, eu concordo, nem generalizando, que todo mundo que viaja com essas motos não consegue chegar ao fim. Isso depende muito da moto, depende muito da manutenção, depende muito de qual o trajeto, qual o tipo de utilização, sem generalizar. Em relação à Suzuki, eu discordo quando você fala que ela tem um custo de manutenção bom. Já foi, tá? Manutenção hoje da Suzuki não está tão barato assim quanto antes. A vantagem da Suzuki é que não quebra. Não quebra. Eu estou dizendo, não quebra. Não quebra. As motos Suzuki, sejam as quadricilíndricas, sejam as Vistron, elas simplesmente não quebram. Para você quebrar uma moto daquela, você tem que querer muito quebrar. Assim como a Super Teneré, né, 1200. Essas motos, elas foram feitas... A própria Africa Twin também, as japonesas, para você quebrar uma moto dessas, as bigs, né, das japonesas, é ter muita vontade de quebrar. Então, elas têm o básico, o suficiente para você fazer o rolê. Principalmente quando se fala em Suzuki, que ela é mais conservadora ainda na questão da eletrônica. Essa nova Vistron 1050, ela está magnífica. A Vistron 800... Você falou muito bem, Andrew. A Vistron 800, ela vem com uma eletrônica mais que o suficiente, legal. Ela está muito segura, o ABS também. Algumas funções de ABS, assim como a Mi 50. Vistron 800 com um motor diferente, não é um motor mais em V, 90 graus. É um motor em linha, né? Bicilíndrico em linha. Bem diferente, motor novo. Mas a gente sabe que Suzuki manda bem na construção dos motores. Mas é uma parada bem diferente, né? Porque praticamente há mais de 20 anos utilizando motor em V, 90 graus, na linha Vistron. Então, vai ser uma revolução muito grande. Mas a grande sacada da Vistron, o Mi 50, é que ela não quebra. Agora, a manutenção não está mais barata, não, cara. Não está, não. Já foi. Hoje, a Yamaha, quando se fala em Big, moto grandona, a Yamaha tem a manutenção mais barata do que a Suzuki. Antigamente, Suzuki tinha um custo-benefício bom. Acabou isso. Infelizmente, não tem mais. Suzuki está bem cara, bem cara. Bem cara mesmo. Mas as motos não quebram. Essa é a grande vantagem, né? E quando você vai pesar uma BMW e uma Tiger, é aquela coisa, velho. Quando você bota na ponta do lápis, você perde muita coisa quando você vai para as japonesas. Por exemplo, quando você vai para uma linha premium, lembrem-se, japonesas não são premium. Não são, tá? Elas são motos. Lá fora, principalmente, não são premium. São motos boas, duráveis e ok. É povão. Quando você vai para BMW, Triumph, aí sim é moto premium. Mas aí vem muita eletrônica, muita possibilidade de dar pau, né? Um pós-venda muito bom, um acabamento superior. O acabamento dessas motos é muito melhor do que o das japonesas. Mas as japonesas têm controle de qualidade melhor e durabilidade. Então, quando a gente vai falar de big, japonesa, Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki, cara, aí é outro patamar, né? Aí é outra qualidade de durabilidade, né? E construtiva. E a eletrônica, aquela que está tudo certinho ali dentro do que vai ser utilizado. Com exceção da Honda, que na Africa Twin colocou uma eletrônica muito bem embarcada. Até melhor do que as suas outras colegas japonesas. A Africa Twin está um degrauzinho acima, mas o acabamento é inferior a qualquer Triumph ou qualquer BMW. Mas um ano de garantia quando você vai para a linha Suzuki. Um ano de garantia quando você vai para a linha Yamaha, Tracer, né? A gente não tem mais a Super Teneré, saiu de linha. Quando você vai para a Tracer, um ano de garantia. A Suzuki, um ano de garantia. Palhaçada. A melhorzinha aí é a Africa Twin, né? Que tem um tempo maior de garantia. Mas a gente sabe que o preço é absurdo. Não vale o preço. A moto é boa, mas o preço não vale. E aí muita gente tem ido para as Triumph, Tiger, porque preço muito agressivo. A Triumph tem vendido muita Big Trail aqui, porque o preço está muito competitivo. Os caras botaram um preço absurdo na linha 900. Na linha 1200 está valendo muito a pena, porque chega a ser 10 mil reais mais barato do que a R1250, que em breve vai sair de linha. Então assim, a galera vai para a BMW, vai para a Tiger, vai para a Triumph. E a Suzuki acaba ficando muito fora de mão, porque o preço não está tão competitivo. Está até competitivo. Está até legal. Suzuki, eu não vou nem criticar Suzuki, porque o João, o Joca, ele trouxe uma linha, linha GSX, S1000 e S1000 GT com preço abaixo de 100 mil reais, que é uma linha Touring, a GT, maravilhosa. E um preço abaixo de 100 mil reais, tem gente que vai achar absurdo, mas para esse tipo de moto, para o nicho, o preço está muito competitivo. A GSX, S1000 também está competitiva e a Vestron agora, a linha que eles botaram o nome aqui, XT, que é a DE lá da Europa, também veio com preço competitivo. Então cara, está legal, o problema é um ano de garantia só. Então assim, quem está pensando em pegar uma BIG, a Vestron é uma grande candidata a vender bem no Brasil, mas o problema é um ano de garantia, é o pós-venda. Esse é o ponto negativo, e só, porque a moto não quebra. Estou falando de Vestron mesmo, tá? Um beijo, Andrew, concordo com o que você falou, tá? Concordo. Só não concordei com a questão do preço de manutenção, mas de resto, estou contigo. Música 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 Música